Ele chamou a atenção dos amantes de rap em Moçambique pelo seu estilo irreverente e inclusive pelo seu uso de rimas cruzadas. O dono dos hits de sucesso Hello e Somaj, amplamente considerado um dos artistas urbanos moçambicanos mais talentosos, versátil e consistente. Quando se trata de cena musical africana, ele criou um nicho e levou a sua marca para além das fronteiras da língua portuguesa. E esse é o Leilice e assim está começando o décimo primeiro episódio da série Conhecendo Famosos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. E eu sou o James Agarias e você seja bem-vindo ao canal Massoko. E como de costume já vai deixar o seu like e caso seja novo por aqui agradeceremos bastante o seu apoio se inscrevendo no canal e ativando no sino das notificações. Dessa forma você estará por dedo de todas as novidades do canal e vamos ao conteúdo do vídeo. Você já ouviu falar do Leilou ou melhor Leilice? Edson, Abel, Jeremias, Chamo ou simplesmente Leilice? Leilice nasceu no dia 18 de julho de 1988 em Maputo, na cidade capital de Moçambique. É uma sociedade onde o hip-hop era visto como música para bandidos e criminosos. A influência inicial do Leilice na música rap vem de talentos como Jay-Z, Snoop Dogg, Dr. True e Notorious Big. Leilice deu seus primeiros passos no mundo do hip-hop quando tinha apenas 14 anos, juntamente com seu melhor amigo e produtor, El Puto, onde juntou-se ao grupo musical 360 Graus. No auge da sua carreira, em 2011, Leilice mudou-se para Londres para fazer o seu mestrado em Direito Empresarial, enquanto esperava fechar um contrato com uma gravadora. Após a formatura, Leilice optou por seguir o seu sonho na carreira musical. Grupo que mudou o panorama rap e a forma como este era sentido no país. E o hip-hop começou a tocar nas rádios e assim lotando shows em Moz. Em 2010, Leilice lança sua primeira EP a solo, denominado Dinheiro Limpo, que foi um grande sucesso numa altura em que Leilice já se autotitulava o melhor flow em Moz. E já era aclamado pelo público jovem e adolescentes. Não só da cultura hip-hop, mas sim os que curtiam a música jovem moçambicana no geral. Até em 2011, Leilice foi misturando português com inglês, que era algo que já era sua marca registrada em Moçambique. Até que lançou a sua segunda EP, toda em inglês, intitulada Hand Signed, que contou com um grande hit, Moz We Own. Com a participação especial do rap Simba, e o sucesso homestead do mesmo EP, foi um dos vídeos mais exibidos nas televisões nacionais no ano de STRI. Em 2012, Leilice, depois de interagir com grandes artistas de África e do exterior, como DJ Wall G, DJ Ambuso, Dama do Bling, Duas Caras, assim promovendo seu nome fora e dentro do país, o rap lançou a EP intitulada Artistic. No mesmo ano, Leilice lançou a mixtape intitulada Intelligent Ignorance. Em 2015, ele rebatizou-se de Leilou para Leilice, continuando assim a construir uma base de fãs leais em Moçambique, lançando mixtapes anualmente, um dos artistas que está a trabalhar para popularizar o hip-hop em Moçambique. No mesmo ano, assinou um contrato com a gravadora Jubek Records, que aumentou a sua marca. O rap encabeçou grandes shows com os gostos de outras estrelas do rap do continente, tais como Quesa, A.K.I. e por aí. Para além disso, o rap ganhou o prêmio de melhor música hip-hop no Mozambique Music Awards, com a música intitulada Chapa, que teve a participação do rap nacional Hernani da Silva. Em 2016, Leilice participou em várias entrevistas nos canais de TV e rádios de África do Sul, e ainda lança a sua música intitulada Hello, ao lado do rap sul-africano A.K.I., e ainda assinou um contrato com a Nike, e ganha destaque no CNN África. Em 2019, ele fez a sua estreia no Coquistú de África, ao lado do rap de Uganda, Fik Famaika, e Lizer, um recomendado produtor musical da Tanzânia. E hoje em dia, Leilice tem feito algumas participações nas músicas de alguns cantores moçambicanos, como Jimetta, Alan, Hot Blaze, e o seu grande destaque foi em 2020, que fez uma featuring com Mr. Bao no seu recente álbum Story of My Life. E esse foi mais um episódio da série dos Palops, e gostaria de ver todo mundo partilhando esse vídeo para alguém que você conhece, que ama o trabalho desse jovem talentoso, pois todos nós merecemos saber de onde ele veio e para onde ele vai. E veja outros vídeos dessa série clicando no card acima, ou no primeiro link na descrição. E caso tenha se esquecido de se inscrever no início do vídeo, já vai se inscrever e ativar o sino das notificações, dessa forma, você estará por dentro de todas as novidades do canal. E também não esqueça de deixar o seu like caso tenha gostado. E tchau, até no próximo vídeo. E tchau, até no próximo vídeo.